Senhoras e senhores, vamos em busca dos caras, tá? Sim, dos caras, queremos cartinhas 99, temos algumas, Neymar é uma que tem, mas eu não consegui ele ainda, Mbappé tem, já conseguimos. Bom, negócio é o seguinte, vou deixar Ney e Mbappé de lado, inimigos né, amigos eles não são, vamos de Seedorf e vamos seguindo, tentando pegar as cartinhas brabas que tem saído nessa reta final de FIFA 23. Já deixa o like e se inscreva no canal, e se você está ansioso, assim como o Forlan, mentira, o Forlan tá feliz mesmo né, não tá ansioso, assim como o Miller, não, o Miller também não está ansioso, acho que ninguém tá ansioso aqui, talvez o Miller é o que tenha uma expressão mais parecida com ansioso, porque o resto tá felizão, porque fez gol, vou pegar o Forlan. Mas se você está ansioso para o EA Sports FC 24, me siga no Instagram, Lucas 10 Cordeiro, tem um link aqui embaixo, nossa senhora, Tio Amelie e Kessie, difícil né, vamos de Kessie. Vara lá no meu Insta, invade, que quando lançar o jogo eu vou fazer sorteios pra vocês, na catinha. Bom mano, a gente tem duas futs legais, mas queremos mais né, e a gente pode muito mais, com Petit e Cartoleiro aqui ó, Petit e Seedorf 95, caramba mano, tá ficando alguma coisa interessante esse time aqui. Éder Militão e Gomes, vou ter que pegar o Gomes, porque mano, por incrível que pareça, é mais apelão que o Éder Militão. Ok, temos aqui um bom time no momento, mas todos eles eu já testei né, esses futs, todos os jogadores eu já testei em algum momento desse FIFA. E eu quero tirar o Benzema 99, velho, se você não viu o vídeo passado, que saiu hoje mais cedo, assista, tá, que eu falei algumas coisas importantes pra vocês, inclusive, eu retornei de viagem ontem, e agora a gente vai voltar à normalidade no canal, com outros conteúdos além do draft. Beleza? Mas peraí rapaziada, deixa eu falar pra vocês o Top Eleven, aquele jogo famosíssimo para celulares, iOS e Android. Vai lançar a versão 2024 do jogo, e tem várias novidades nela. Bom, mas pra quem não conhece, Top Eleven é aquele jogo de graça, ok? Onde você tem um total controle do seu time, você é um treinador, você é mais que um treinador, você é um manager. E você também pode jogar contra outros treinadores e contra seus amigos, aonde quer que eles estejam. Quando eu falo que você tem total controle do clube, é verdade, você pode mudar, por exemplo, estádio, personalizar uniforme, formações e muito mais. E o Top Eleven 2024 traz muita diversão e o mais da hora, mano, eles têm várias cenas novas em 3D, trazendo uma experiência bem legal ao game. Outra novidade da versão 2024 é que agora vai ter play styles, como assim? Você vai conseguir que alguns jogadores seus tenham algumas habilidades especiais, como por exemplo, a cavadinha. E tem outros play styles disponíveis aí no Top Eleven 2024. E as novidades não acabaram por aí. Teremos novas câmeras durante as partidas, teremos também cenas durante os jogos, à noite e muito mais. A nova experiência no Top Eleven 2024 é trazer você mais perto ainda de ser um manager. Para você ter aquela sensação de estar ali com o seu time, assistindo a uma partida, instruindo eles, crescendo o seu clube e fazendo tudo melhor para o seu time ficar cada vez mais forte. Bom, eu tenho certeza que vocês não querem perder nada dessa novidade. Então baixe agora a Top Eleven. Eu vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixo. Vai lá e baixe. Lembrando, de graça para iOS e Android. Vamos lá, no gol. Caramba, é a Alisson 98. Era isso. Eu descartei ele no vídeo mais cedo. Agora você vem para cá, goleiro gato. Uma cartinha simplesmente sensacional. Se você não assistiu o vídeo mais cedo, é aqui. Mano, tudo 90 para cima tirando velocidade. Tem algumas características também. 4 foots, hein? 4 foots. A gente tem um time aqui nervoso no momento. Precisamos de um atacante bom e de um meio campo ofensivo melhor que o Nakata. O resto já dá para encarar. E eu quero cartinhas 99. Só para deixar claro de novo. José sabe, vem para cá. Vamos lá, manos. Na zaga, o negócio é o seguinte. A gente está bem. Oxe, mais um absurdo. Klaus. Joga só de lateral. A gente tem ali já o Atal, mas deixa o Klaus aqui. A gente precisa vir um zagueiro melhor que o Shaw. Se a gente conseguir isso... Marquinhos, interessante. Já é alguma coisa. A gente perde o entrosamento. Então deixa por enquanto o Shaw, mas o Marquinhos pode entrar no decorrer do jogo. Meio campo ofensivo. Tem o Coxa. O Coxa tem uma cartinha foots. Essa é a parada. Vou pegar o Kross, então. Porque a gente tem o Nakata lá, 87. Nakata, 87. O Coxa, 88. Deixamos assim. Uh, Debruninho, 98. Rapaz do céu. Ele joga de meio campo ofensivo. Então fechamos aquele lado lá. Linda cartinha, Debruninho. Precisamos agora mirar no ataque. É um atacante que a gente precisa muito bom. Ele se chama Benzema. Ele tem 99 de overall. Se a gente conseguir, eu vou ficar muito feliz, rapaziada. Você vai deixando o like aí para ajudar também. Deixa like, deixa like, deixa like. Vamos. De Maria, 93. Brabo. Esse draft está da hora demais. Vamos embora, vamos embora, Doniê. Doniê, capricha, Doniê. Tem um quadrado aqui. A gente está bem de lateral, direito. Meio campo direito. Nem tem na tática. Vou pegar o Ned, velho. Vai, Doniê. E manda um atacantezinho brabo. Aqui não deu também. Reta final. Três cartinhas. Três cartinhas. Uh, Benzema, 97. É aquela coisa, né? Faltam só duas cartinhas. Tirando esse Benzema ou o Nkunku. Quem vocês escolheriam? Porque a chance de vir o Benzema 99 acho que é difícil agora, né? Mas vou confiar ainda, né? Vou pegar o Nkunku. E a gente já acabou com o problema do ataque. Rapaz do céu. Não mente, sabe? De Pelé? Que draft é esse, hein? Mano, o time sensacional. Para fechar, ainda temos o Cruyff. Que isso? Não veio o Benzema 98. Mas está tudo bem. Está tudo bem. Está bom demais. Esse Cruyff aqui pode ser até o titular, na real. É, rapaziada. Mexi aqui no time. Podemos falar que a gente alcançou o nosso recorde de novo de 95, né? Dá até para melhorar. Se eu fizer isso aqui, ó. Eu perco até o entrosamento. Mas é, não. O limite aqui foi 95, tá? Empatamos com o nosso recorde. Conte maço. Conte maço. Mas a gente não vai começar a partida assim. O Mitrovic vai ser o titular. E aqui no meio campo vai ser o Nakata. Tudo isso para ganhar o entrosamento perfeito. A gente perde ali classificação. Sai de 95, cai para 94. Mas ganhamos o entrosamento, o que é ótimo. E o Shaw volta para a zaga também. E o Marquinhos vem para a reserva. Cara, o time está tão bom que não tem nem vaga para Marquinhos no banco de reserva. Só para você ter uma ideia. Se eu botar por aqui, ó. Ordem de overall. Ele está 91. Ele ficaria aqui, ó. Ele e o Nedved. Só para vocês terem uma noção de quão absurdo ficou esse time. Mas o Marquinhos vai ser titular, muito provavelmente. Vai ser titular, não. Vai entrar no lugar do Shaw. Então, manos. Quem que eu vou sacrificar aqui nesse time? Acho que o Nuno Mendes. Vou sacrificar o Nuno Mendes para ir para os não relacionados aqui. E agora vamos pegar o treinador. Nenhum treinador não me ajudou. Então vamos de artetinha. E aí, mais um time. Pode carimbar. 95. 95 de classificação. Agora não vai aparecer porque a gente botou os caras ruins ali para ganhar o entrosamento do time titular. E temos o Alisson 98. 4 foots. De Bruyne 98. Meu pai, que time, amigos. Vamos para o teste. Vamos ver o nosso time aqui. Adversário. Se eu se reabrago, tem que ficar ligado nele. Vamos lá. A gente tem que fazer a substituição. Antes que eu me esqueça. Então o Mitrovic sai. Vamos botar aqui o nosso amigo Ninkunku. De Bruyne no lugar do Nakata. Vou confiar um pouco no Shaw, hein. Vamos dar um voto de confiança para o Shaw. Ele vai ficar no time titular. Por enquanto. Rapaz, eu pensei que estava impedido. Eu parei, manos. Cadê o Alisson 98? Era para ter pego. Era para ter pego o Alisson 98. O que eu espero é isso. Ele chegue e faça um milagraço. Impossível. Mano, mas eu parei. Porque eu pensei que estava impedido, velho. Os jogadores levantaram o bracinho e falei, mano, está impedido. Mas não estava não, hein. Boa bola. Só chuta, filho. Nossa, mas chutou mal, hein. Chutou fraco. Rapaz do céu. O Ossirin vai amassar a gente. Alisson. É isso, Alisson. Isso que esperamos de você. Mas o Ossirin está destruindo ali os dois zagueiros, tá? Vou ter que tirar o Shaw, mano. Não vai dar conta. Está ele aí, ó. Está perdendo tudo. Até na velocidade. Tudo bem que ele é zagueirão aqui, né. Essa caixinha dele. Mas enfim. Boa jogada do Forlan. Nossa, mas está largado esse jogo aqui, manos. Nossa, mas está muito largado. Eu estou mandando passar, não está respondendo. Olha isso. Que isso. Está muito largado. Está aparecendo lá em cima. O problema é a conexão do cara. Sei lá, velho. Que se é. Mesmo com o problema aqui na internet. Que se é broca. 1x1. Ele encontrou. Nossa. Que girada fenomenal, mano. Ele girou já batendo de esquerda. Nossa, mas foi lindo. Foi lindo. Ó o Petit pedindo, hein? A tal fez a finta. Ou a talzinha? Ah, não deu. Hum, vai ser expulso. Vai ser expulso. Nossa, o juiz aliviou demais pra mim. Caramba, lá não vamos tomar o gol. Nossa, mas tá muito ruim, velho. Tá muito ruim, que eu digo. Tá com um lag, tipo assim, fenomenal. Mano, eu aperto o X aqui pra fazer o passe. Tô com controle de play, tô jogando play. Mano, o jogador demora três anos pra executar. Também pra fazer a movimentação que eu peço. Tá muito ruim. Não sei como o cara tá conseguindo também. Bora. Olha isso, mano. Nem passar, mano. Demorou muito. Passa. Demora muito. Boa. Voltou pro Forlano. Tô tentando chute. Caramba. De Bruyne fora da área. Quer dizer, na entrada da área. O goleiro até o goleiro tá bugado. Tá tudo bugado. Que defesa bugada foi essa? Boa, Petit. Petit. Forlano recebe. Forlano. Voltou no cunco. Isso. Vamos quebrar esse lag safado. 3x2. Ele concluiu de novo. Escapando bem. Agora não deu. Tá venhando de novo. Pela ponta aqui. Boa. Que tirada, hein? Bolão, hein? Marquinhos já aqui, ó. Mostrando que é muito mais aquilo que o choque. O Atal já se posicionou bem. Ai, mano. Vai, vai, vai. Não. Conseguiu ficar com a bola. Perigoso. Gomes e Roberto Firmino. Gomes já... Ai, sobrou pra ele de novo. Não, ele conseguiu o passe. Tira... Mano, eu não consigo tirar a bola, velho. Ainda bem que o Alisson 98 bugado. Pegou essa bola como se fosse nada. Mas já apareceu ali e encaixou a bola. Boa jogada do time. Boa. Vamos girando a bola de um lado pro outro. E no limpador de para-brilho. Nossa. Senhoras e senhores. Uma chuva de like pro homem. É Nikunku. 95. Ele botou o cara ali pra dançar, velho. Jogado. De novo, boa jogadaça. Era pra testar de primeira. O nosso time tá em cima. E essa é pra comemorar como gol. O Petit tropeçou literalmente na bola. Cuidado, tem que cuidar. Boa. Boa. Jogado do time. Jogadaça. Ai, De Bruyne. Vai, De Bruyne. Não conseguiu. Boa jogada. Foi pro Forlán. Foi pro Forlán. Defesaça, mano. Vai, Forlán. Tenta pra gente. Tentou, né? Tentou, tentou, tentou. Forlán e Diego Carlos. Forlán foi pra... Mano, de novo. Lagou forte ali. A EA Esportes ao vivo informa. Trinta passados. Nossa, mano. Será que é do servidor da EA? Ou é a internet desse cara que eu tô jogando? Não é possível. Tô pedindo pra trocar os jogadores, mano. Demora três anos. Que que é isso? Ó. Nossa. Agora lá. Que isso, mano? Eu mandando fazer uma coisa, o jogador fazendo outra. Cara, que horroroso. Não dá pra jogar. Tem momento que fica pior do que outros momentos. Do nada, dá uma travada forte. Boa. Isso aí, vamos jogar na maciota. Forlán. Ganhou na força. Boa. Ah. Petit. Rapaz, que chute foi esse, Petit. Boa, boa. Boa. O alçamento tentou, não deu. Vai acabar o jogo, mano. O jogo mais... Eu acho que foi o jogo mais lagado que eu joguei nesse FIFA 23. Sem brincadeira. Mano, horroroso. Ainda assim conseguimos vencer. Eu não sei se o problema é do servidor da EA no momento que eu tô gravando aqui. Está horrível. Ou se é da internet do cara. Porque aqui tá funcionando normalzinho a internet, mano. Tava jogando antes aqui de boa. Esse jogo especificamente foi horroroso. Mas, pensemos. E temos que admitir uma coisa. O senhor Alisson fez alguns milagres. Acho que dois. Teve uma nota só de 6.4. Mas foi provado aí que o Alisson 98 é bom. Tá? O cara só deu quatro finalizações. A gente deu 14, né? A gente deu uma amassadinha. Mas é isso, rapaziada. Vamos seguindo aí, montando mais drafts. Teremos mais conteúdos aqui também no canal. Agora que eu voltei de viagem e não devo viajar em breve, tá? Agora é a parada que eu vou ficar mais em casa mesmo. Produzindo conteúdo. E vamos pra frente. Daqui a pouco tem o EA FC 2024. Tamo junto. E até mais.